Hoje estamos aqui nessa festa linda, social a festejar, juntamente com os nossos usuários da política de acidente social, nossos colaboradores, colegas de trabalho, vereadores e com o nosso prefeito, dando toda a sustentação e apoio à causa social. Hoje é um dia de muita festa e nós temos muito a agradecer, agradecer a Deus e agradecer a oportunidade de estar aqui e servir ao nosso povo. Primeiro agradecer a Deus por me dar a oportunidade de ser prefeito dessa cidade maravilhosa pela segunda vez. Então eu quero aqui em primeiro lugar parabenizar hoje toda a equipe da assistência social por promover um evento tão lindo desse, onde aqui a gente só vê alegria, só vê festa. E a tradição aqui de Zalinas e a nossa reunião das festas juninas, isso nos traz aquela sensação de alegria, de estar perto, de abraçar as pessoas que a gente tanto gosta, pessoas aqui que sabem o quanto é valioso o trabalho da assistência social, tantas crianças, quantas idosas. Então eu fico aqui, a minha eterna gratidão a todos os profissionais por nos proporcionarem esse caminho de tanta alegria. Zalinas e a minha eterna gratidão a todos os profissionais por nos proporcionarem esse caminho de tanta alegria. Zalinas e a minha eterna gratidão a todos os profissionais por nos proporcionarem esse caminho de tanta alegria.